Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Não, você não está vendo errado, são duas caixas da Avon. Gente, ai esse negócio aqui é horroroso. Sério, eu não sei o que me deu esse Natal, né, nessa campanha de Natal. Vocês sabem que eu não invisto muito na Avon, né, eu acabo descobrindo o que mais os meus clientes querem e acabo investindo naqueles produtos. Mas, como hoje eu abri os meus horizontes, né, as minhas possibilidades, elas aumentaram muito por conta da venda digital, então eu resolvi investir na Avon e aproveitar também o parcelamento. Chego aqui através desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que você me ajuda muito no crescimento e no engajamento do canal. Curta o vídeo e comenta aqui o que vocês investiram da campanha de Natal da Avon, que eu vou adorar saber, tá bom? Eu aproveitei o parcelamento, né, já falei, e definitivamente esse foi o maior pedido que eu já fiz da Avon da minha vida, sério. Eu nunca tinha feito um pedido da Avon tão grande. Eu atingi meu objetivo de vendas e foram três parcelas de R$499,00. Então, realmente foi um pedido bem alto da Avon, mas realmente porque eu estou investindo mais e querendo entender mais o que os meus clientes estão procurando na internet, né. Então, por isso que eu investi bastante mesmo, tá? E vamos lá, a maioria aqui é kit. Se você quiser comprar qualquer desses produtos comigo, eu tenho uma lojinha na Shopee que te dá desconto de até R$40,00 no frete. De até não, desconto de R$40,00 no frete, então tá valendo pra caramba. E os meus preços lá estão sensacionais, eu sempre deixo o link aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Abri a caixa porque tinha uma cliente que queria um produto que eu já estava esperando e ela veio aqui buscar na hora que eu falei que a caixa, na hora que eu avisei que a caixa chegou. Mas eu sei que vocês gostam de ver mais, são os produtos que a gente aposta, né, pra pronta entrega. Então, mas era só um creme do aclarar, o dela, tá? Então aqui, ó, veio o plástico, depois eu jogo fora. Aqui foi pedido de cliente, um daqueles limpador de micro-ondas. Pedido de cliente também, um Vita Home de frutas vermelhas. Gente, eu amo esse aqui, eu já usei, sei lá, vários. Eu tenho na loja, eu tenho em casa, eu tenho tudo quanto é lugar. Bom, agora é hora de investir em protetor solar. Então eu comprei três do FPS50, da Von Care. Por que que eu apostei nesse daqui, gente? Porque ele é rosto e corpo, então ele é bem específico pra essas duas áreas. Não é assim, ah, é só rosto, é só corpo, sabe? Ele é 2x1, você consegue usar de todos os jeitos. E o preço dele é bem legal, ele é pequenininho, prático de levar na bolsa, em viagem, né? Então, bem legal. Comprei três. Eu comprei três também, que provavelmente um é meu. Gente, se vocês não conhecem o canal da Camila, vou deixar aqui, me achará. Ela tem um canal, inclusive a gente tem uma parceria super legal, recente. E ela tem um canal que ela fala só sobre o perfume, principalmente se você é revendedora, quer conhecer mais os perfumes pra você poder vender. Gente, você precisa conhecer o canal dela. Sério mesmo, precisa sim, urgentemente. E ela fala que o perfume favorito da vida dela é o... Quer dizer, não da vida dela, mas um dos perfumes favoritos dela, da Avon, é o Luisa by Luisa Brunet. E diz que é maravilhoso, ele é um del parfum, e ela sempre fala muito bem. E aí eu resolvi investir, eu comprei três. Quero muito um pra mim, mas eu vou me segurar. Não tô podendo comprar muito agora, gastar, né? Então eu tô me segurando, mas ela fala que esse perfume é maravilhoso. Eu tenho muita curiosidade de testar, tá? Vamos ver o que mais. Eu comprei, eu acho que foram... Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco kits do Rare Flowers. Rare Flowers. Night Orchid, né? De Orquídea Negra. É o Eau de Parfum. Também escuto falar muito bem desse perfume, que é um perfume muito gostoso, bem atraente, assim. Então eu resolvi investir num kit. O kit vem o perfume, né, que é um Eau de Parfum. Vem a loção perfumada para o corpo e vem um brinco também, que ele é bem legal, eu já mostro pra vocês, tá na outra caixa. Tá? Então foram cinco desses kits. Eu vou... Não vou tirar daqui, porque senão eu não tenho onde colocar. Mas, ó, foram cinco desse kit. Aqui tem a Moda e Casa, tem as revistas da Campanha 2 já. Meu Deus do céu. Olha que linda que é um lançamento, gente. Não vejo a hora. Far away, royal, 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 royal. Tem palavra que é trava-língua, né? Misericórdia. Tô bem curiosa pra conhecer também. Pra quem estava esperando voltar ansiosamente na minha lojinha da Shopee, gente, eu peguei cinco combos também do Incandescente Enjoy. Esse perfume foi sucesso de vendas. Vendeu super rápido. Eles são Eau de Parfum, uma vibe mega refrescante também. Foram cinco combos, tá? Os hidratantes devem estar aqui na segunda caixa, eu já mostro pra vocês. Ó, aqui veio a sacolinha com os perfumes, ó. Com os brincos, gente. Esses brincos, eles não têm níqueis. Não têm níquel. Eu não vou conseguir abrir, porque eles estão lacrados. Mas ele é bem bonito, eu vou ver se eu consigo deixar uma foto dele. E eu ganhei uma amostrinha do Irresistível e Poderosa. Poderosa. Olha que linda a amostrinha. Linda, né? A Avon podia investir mais a amostrinha, né? Disponibilizar mais a amostrinha pra gente comprar, pra dar pra gente também. Porque a única forma de acabar o preconceito das pessoas com os produtos da Avon é demonstrando, é mostrando. E a gente não pode investir o tempo todo, né? Então, seria uma boa. Vocês não acham? Eu acho. Gente, o cheirinho tá aqui, vocês não imaginam. Aqui tem um rodinho de pia, também que foi encomenda de cliente. Um Vita Home de madeira, também que foi pedido da mesma cliente. Não gostei muito não, eu gosto de coisa mais doce. Mas eu não tenho que gostar, né? Cliente que pediu. Gente, eu pedi, aqui eu acho que é só isso, ó. Aqui vieram os hidratantes do Incandescent Enjoy. Olha que linda a embalagem. Aqui no meio ela é meio fosca, não sei se vocês vão conseguir perceber. Linda. Elas vieram aqui, ó, nessa sacola. E veio junto também o gel de limpeza corporal de banho do Avon Petit, que é o lançamento. Gente, eu tava começando a filmar e aí eu vi que a sacola tava toda vazada. Vocês acreditam? Um hidratante desse veio aberto, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo que tem um buraquinho bem aqui? Veio aberto. Vou ligar lá pra reclamar, óbvio, né? Porque eu não vou ficar sem. E eu pedi 10 desse kit da Happy Buggy. Eu pedi 10, tá? Então aqui tem 2, 4, 6. 8 e 10, tá? Por que eu pedi 10, gente? Porque eu acho que é um kit com preço super bom, principalmente pra dar de presente pra adolescente, crianças, assim, um pouco mais velhas. Acho que tá um preço super bom. E até pra quem gosta mesmo de colecionar perfume, gosta de perfumes mais leves, eu acho que é um kit super legal. E... Eu pedi 2 protetor solar Kids. No pedido anterior eu pedi o infantil Baby e agora eu pedi o Kids, tá? FPS 50, né? Agora a gente tem que investir em protetor solar mesmo, não tem jeito. A Clara, eu pedi 2 dias, que tava na promo, né? Esses kits, esses hidratantes, gente, são maravilhosos. Eu não fico sem... O pessoal gosta muito. Então foram 2 dias e 2 noites. O pessoal gosta demais desses hidratantes mesmo. Ó, aqui tem mais de um condescente Enjoy. Então foram 6 no total. Eu pedi um kit do 4Away, que vem um óleo corporal, um hidratante pras mãos e a miniatura do Del Parfum. Gente, eu achei esse kit super legal. Deixa eu cheirar o óleo. Hum! Que delícia! Deus me ajude! Infelizmente eu peguei só um desse kit. Mas, realmente, porque... Nossa, maravilhoso! Maravilhoso! Eu gosto muito desses hidratantes grandes também, da Von Care. Esse é o de óleo de coco. Eu peguei dois, principalmente quando eles vêm em embalagem diferente, assim. Eu gosto bastante. Ó, aqui veio mais uma loção perfumada pro corpo. Então é um kit com 4 itens. Caraca, é um kit super legal. Eu acho que esse vai ser o vídeo mais picotado da vida, porque toda hora que eu começo a gravar, alguma coisa acontece. Vamos ver se eu consigo terminar agora esse vídeo. O que mais tem aqui? Tem as 10 colônias da Von Petit. Então tem 2, 4, 6, 8 e 10. Aqui. Aqui, 10. Gente, eu não sei porquê, mas eu ganhei um creme hidratante para as mãos do Sedutora e Ousada. Não sei porque eu ganhei, mas ganhei. Tá bom? E aí aqui vieram, ó. Vieram as sacolas. Bem bonita a sacola de presente de Avon, gente. Lindas, 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 lindas. Aqui são as caixinhas do Happy Buggy. Se eu não me engano. Acho que é do Happy Buggy. E aqui, acho que é do Rare Flowers. Acho que é dele, tá? E é isso, gente. Esse foi o meu pedido. Espero muito que vocês tenham gostado. O maior pedido que eu já fiz da Avon da minha vida. Nunca tinha feito um pedido tão grande. Se Deus quiser, logo, logo vai embora. Eu tô apostando bastante nesse kit do Petit, que é maravilhoso. Gente, eu cheirei aqui a loção. Maravilhosa, né? Porque ela vem lacrada, mas eu cheirei porque vazou uma ali, né? Deu pra sentir o cheirinho. Maravilhosa, muito gostosa. Gostei bastante. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e tchau. Um beijo, fiquem com Deus e tchau.